Música A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirma a condenação de empresa a construir rampa de acesso e indenizar cadeirante. No caso julgado, foi ajuizada a ação de obrigação de fazer com pedido de indenização de dano moral por um homem com deficiência que devido a falta de adaptações no prédio, não conseguia entrar no estabelecimento comercial em sua cadeira de rodas. Os pedidos foram atendidos nas duas primeiras instâncias que aplicaram as normas do Código de Defesa do Consumidor. Ao recorrer ao STJ, a empresa sustentou que além de o código ser inaplicável ao caso, ela não estaria obrigada a ter rampa de acesso em seu estabelecimento por não ter feito obra ou reforma desde que entrou em vigor a lei que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. A relatora, ministra Nancy Andrigue, confirmou que a ausência da rampa de acesso no estabelecimento comercial configurou o fato do serviço, conforme estabelece o CDC, porque vedou a entrada do cadeirante no local. A relatora ressaltou ainda que a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência determina que as edificações públicas e privadas garantam acessibilidade às pessoas com deficiência. Ao manter o acórdão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e confirmar a condenação da empresa, Nancy Andrigue observou que a jurisprudência do STJ considera que o dano moral não deve ser afastado em casos de limitação do acesso ao estabelecimento por pessoa com deficiência, criando-se uma situação constrangedora. Tchau! Tchau!